Fala galera, beleza? Aqui eu estou trazendo mais um vídeo para o canal Felipe Guimarães Vlogs e hoje é mais um vídeo aqui de eFootball 2024 no canal. Desta vez vamos estar trazendo para vocês uma formação muito boa e para você que tem dificuldade de subir as divisões no eFootball, você que chega na primeira divisão mas cai para a segunda com muita facilidade quer aprender a se manter, ter uma formação que você tem uma consistência ou você que nunca chegou na primeira divisão, você quer chegar, tem uma formação aí que dá uma consistência para você poder chegar, obviamente vai depender muito da forma que você joga mas eu garanto para vocês que essa formação irá ajudar muito cada um de vocês aí se vocês seguirem as dicas que eu vou mostrar aqui hoje, se você curte o tipo de vídeo e puder deixar o like se inscrever no canal, ativar o sininho, estamos tentando aí bater a meta de 10 mil inscritos obrigado a todos, chegamos aí aos 9 mil inscritos, há um tempo já estamos quase com 9.200 inscritos vamos rumo aí aos 10 mil inscritos né rapaziada então vamos lá, minhas redes sociais estão aparecendo na tela para você que quer conhecer um pouco mais do meu trabalho em outras redes sociais, página do Face, Instagram e Twitter e agora sem mais enrolação, vamos lá rapaziada vocês podem ver aí, já estou na tela do jogo a formação aqui é esta daqui rapaziada é uma 433, parece uma formação simples mas eu vou explicar o porquê primeira coisa, o estilo de jogo é contra-ataque então o técnico que tem a melhor habilidade contra-ataque é aqui o Cristobal Buena que é o Simeone né rapaziada Simeone tem a melhor tática aí, jogador de defesa, ele tem 35 de contra-ataque então vamos lá, o goleiro rapaziada, eu gosto de usar um goleiro que tem a reposição baixa que é esta habilidade aqui, reposição baixa do goleiro que é quando ele dá aquela quebrada, é mais baixa né que é melhor para quando ele recupera a bola, a reposição dele os laterais rapaziada, dois laterais rápidos né o Dumfries, normalmente eu não uso lateral mas eu coloquei dois laterais aqui só para exemplificar o Dumfries com 98 de velocidade aqui o Robertson com 88 lateral atacante e lateral ofensivo dois laterais que sobem muito qual a dica que eu dou para vocês, caso vocês gostem de usar laterais ao invés de zagueiro vocês vão vir aqui em instruções individuais vem aqui ó, defensivo e vai colocar no seu lateral no Robertson e aqui no Dumfries, por exemplo caso você não use laterais você prefere usar zagueiro, eu gosto de usar zagueiros mais rápido ele tem 84 de velocidade, então eu colocaria ele aqui e puxaria ele mais para a zaga é o que muitos fazem hoje né e tem aqui o Condé que ele joga de lateral então como não tem como fazer quatro zagueiros né fica um lateral eu gosto de usar aqui o Condé que é um lateral bom aí defensivamente, tem o Marquinhos também que defensivamente é muito bom então eu gosto de fazer esse tipo de jogo né rapaziada tem essas duas opções para vocês zagueiro eu vou usar um Defensor Criativo que é aquele zagueiro que vai ficar mais recuado para poder criar jogadas após recuperar a bola e o Destruidor é aquele que vai sair marcando vai em cima né aquele Pitbull pode se dizer assim que ele vai para cima marcar para roubar a bola então é uma boa também não usar dois ou Destruidor né rapaziada dois com o mesmo estilo de jogo ou Destruidor sua defesa vai ficar muito exposta então um Defensor Criativo e um Destruidor ele é sempre importante tem Atacante Surpresa que é mais quando você for subir ele vai para o ataque então você não pode vacilar contra isso Defensor Criativo e aqui Atacante Surpresa se eu não me engano tem outros zagueiros que tem estilo de jogo aqui Defensor Criativo esses são os estilos do jogo Defensor Criativo, Destruidor e Atacante Surpresa então eu gosto de usar um Defensor Criativo e um Destruidor Volante eu uso um primeiro volante pode ser qualquer um que você curta o Fabinho para mim é o melhor que se encaixa tem uma velocidade um pouco baixa de aceleração também mas ele é um monstro rapaziada tem um 84 de passe a 3 passe alto desarme essas estéticas aqui é muito boa mas dentro de campo o cara é um monstro rapaziada e é primeiro volante que é um estilo de jogo aí que você economiza né para você defensivamente meio de campo rapaziada é sempre bom você ter um meio de campo aí que tenha jogadores com controle de bola alto eu gosto de ter um jogador que tem essas fichas aqui ó como o Pedro drible, controle de bola, condição firme passe rasteiro, passe alto alto porque o controle de bola é muito importante para ele quando for contra ataque que é o estilo de jogo for criar jogadas tem que ter um controle de bola muito bom para inverter jogo etc o drible é bastante importante a condução também de jogo condição firme e o passe rasteiro, passe alto também é fundamental equilíbrio, ele tem resistência a única parte que eu não gosto do Pedro é que quando eu utilizava ele de meio atacante ele tem uma finalização 66 então é horrível rapaziada essa finalização dele mas de resto ele é um monstro rapaziada controle de bola dele passe rasteiro absurdo aqui é um orquestrador que é o Camavinga que tem um passe rasteiro muito bom um controle de bola muito bom vocês podem usar aqui também o Bellingham eu tenho um Bellingham meia versátil que é ele de MLG ultimamente está chegando cartinha dele de meio atacante ele tem uma ótima velocidade 89 força de chute muito boa um desarme muito bom e um controle de bola também muito bom também também vocês podem usar também um outro jogador aí MLG é deixa eu ver se eu tenho um outro MLG só para exemplificar para vocês quanto a isso o estilo de jogo ali no meio campo eu gosto de armador criativo e o meia versátil também interessante o Gravenberg é muito bom jogador então no caso do meio campo eu gosto de utilizar um armador criativo um orquestrador e um primeiro volante ali mas acho que dois armador criativo também acho que ficaria bom para quem não tem um orquestrador aí bom quanto ao ataque rapaziada do Messi ali dispensa comentário ele é um atacante pivô por isso é importante ter ele aqui né para criar jogadas ele é um monstro dispensa comentários um artilheiro é sempre bom você ter um atacante rápido igual o Mbappé também é absurdo e o Haaland rapaziada ele é homem de área é um estilo de jogo que muitos não se adaptam mas você pode utilizar por exemplo aqui o Del Piero que ele é segundo atacante mas quando ele chega de centro avante ele joga muito bem aí de centro avante rapaziada porque ele perde o estilo de jogo ele fica muito rápido aí muito veloz aí para ficar muito parecido com um artilheiro mas o Haaland rapaziada ele que tem o ímpeto né o ímpeto dele aumenta aí fisicalidade que é salto contato físico equilíbrio resistência mas só quando está avaliação A que aumenta 3 e avaliação B também aumenta acho que 2 mas a finalização dele é absurda 98 94 for street 96 contato físico além de 89 de talento ofensivo que é muito bom para você ter um posicionamento no ataque né e o e a aceleração também que é muito boa foi a última cartinha dele que veio aí ó com o ímpeto eu consegui tirar não tinha uma cartinha dele destaque das últimas aí que lançaram pelo Master City então eu consegui ele é um absurdo rapaziada esse Haaland aqui é um monstro inclusive ó eu tenho 6 partidas com ele tem 14 gols e uma assistência rapaziada eu joguei só 6 partidas com ele ele fez 14 gols e deu uma assistência e o pior que eu ficava procurando ele algumas vezes aí eu percebi que não era muito estilo jogo dele igual fazia com o Mbappé por exemplo quando eu jogava de procurar fazer uma tabela ser mais rápido o Haaland é aquele cara que vai estar na área ele é um homem de área então assim que você chegar a fazer uma jogada pela área ali do campo né de ataque ele vai estar muito bem posicionado para finalizar e é um cara que 90 de finalização rapaziada dificilmente ele erra gol tem vezes que ele erra porque tem umas partidas que o goleiro tá inspirado né rapaziada mas essa era a dica que eu queria trazer para vocês quanto a formação que é uma 433 parece ser simples mas se você saber utilizar é muito bom espero que vocês tenham gostado não esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho minhas redes sociais estão aparecendo na tela página do facebook, instagram e twitter e é isso obrigado por ter assistido vou ficando por aqui até o próximo vídeo galera fui tchau